Hoje é dia de Santa Mônica. Ela foi mãe de Santo Agostinho. Santa Mônica rezou demais para a conversão do seu filho e até no leito de morte padeceu pedindo conversão. E Agostinho se converte e se torna doutor da igreja. Ela é considerada a padroeira das mães aflitas. Santa Mônica que ensina mães e pais que além de educar os filhos para viver em sociedade, é preciso também educá-los para Deus, desenvolvendo neles a vida espiritual. Santa Mônica que lutou para a santificação dos filhos. Santa Mônica, rogai por nós e por nossos filhos. Amém.